Boletim do Leão. Apoio cultural, Posto Petrolim. Seu carro merece um combustível com a garantia da qualidade Shell. Em Nova Lima, a Shell está presente no Posto Petrolim, na Praça do Senai. Associação Comercial e Empresarial de Nova Lima. Buscando soluções para o desenvolvimento e o crescimento do comércio local. JR Transporte. Transporte e locação de máquinas e equipamentos para a sua obra, aterro e desaterro. Leco Distribuidora. A distribuidora de bebidas mais completa de Nova Lima. Agora com diversos tipos de cortes de carnes e bebidas destiladas. Number One. Chegue na frente com o inglês da Number One. A melhor escola de inglês de Nova Lima. Hipercarnes. Carnes selecionadas com o rígido controle de qualidade. A melhor carne de Nova Lima é no Bom Fim. Vereador José Guedes. Sempre ao lado do Vila Nova. Após a derrota de 2x0 para o Berlândia, os jogadores do Vila se reapresentaram na tarde desta terça-feira, aqui no estádio municipal Castor Cifuentes. Os titulares tiveram apenas um trabalho regenerativo. Já a equipe reserva participaram de um jogo treino contra a equipe sub-20, que teve a presença de dois dos últimos reforços do Leão do Bom Fim. Lateral esquerdo Maninho e o atacante Ricardo Lobo. O técnico Ito Roque acompanhou lá de cima da cabine esse jogo treino contra a equipe sub-20. O Valdanes, meia do Vila Nova, fala com a gente ainda. Um pouco da repercussão desse último tropeço do Leão do Bom Fim diante da equipe do Berlândia e a sequência da equipe no campeonato mineiro. A gente sabe que tivemos essa derrota no domingo, não fizemos um bom jogo, mas agora é esquecer. Temos dois compromissos dentro de casa, agora é contra o Tupi, um jogo de seis pontos. A gente tem que dar o nosso melhor para que a gente possa conseguir nossa vitória. E é isso, é pensar jogo a jogo. Agora a gente sabe que é jogo de domingo a domingo. A gente fez uma maratona muito pesada de jogo. Em 11 dias fizemos quatro jogos. Sabemos que o cansaço pesa muito. Mas agora é esquecer, acertar o que tem que acertar. Diminuir os erros para que a gente possa fazer bons jogos aqui dentro. A gente sabe que tem dois jogos agora, também não vai ser fácil. Mas tenho certeza que nossa equipe, o professor vai saber achar a formação certa para que a gente possa fazer o nosso melhor dentro de campo. Tá certo. Agora, muito se comenta, o Vila fez um grande resultado aqui contra o Atlético, um grande futebol. Por que o Gnassup não conseguiu repetir a mesma situação contra o Berlândia? Cada jogo tem sua história. Saber se contra o Atlético é um jogo muito bom, jogar contra um time grande. É onde todo mundo fica aflo da pele. E graças a Deus a gente conseguiu essa vitória. Depois já viajamos direto para o Berlândia para descansar na viagem. Mas a gente sabe que é uma viagem cansativa. E o time correu bastante contra o Atlético. A gente fez um jogo muito bom, mas chegou o Berlândia, as coisas não aconteceram. A gente não sabe como explicar, né? Mas o que a gente tem que fazer é trabalhar. É uma semana de trabalho, uma semana cheia, para que no domingo, quando tupir, a gente dá o nosso melhor. E conseguir mais três pontos para alavancar na tabela. Você é um dos jogadores aí que tem a função da armação da equipe. Ainda não teve tantas oportunidades. Entrou também no decorrer do jogo contra o Berlândia, né, Valdanes? É uma das opções ali. Muito se discute ali. Talvez o Vila está faltando um pouco de bola chegar com mais perfeição ali no ataque. O que na sua opinião aí você acha que está faltando aí realmente para que as jogadas possam ser concluídas lá na frente? Olha, eu sou um meio armador, né? Jogo pelo lado também, lado esquerdo ali. Tentando cair para dentro para achar os atacantes. A gente sabe que não está fácil. A gente está nos jogos um pouco defensivos, né, mas o professor sabe o que está fazendo. Mas a gente procura, quando está dentro de campo, dar o nosso melhor. Quando o professor optar por mim, eu procuro dar o meu melhor, me movimentando, procurando os espaços para jogar. Que eu sei que tenha qualidade boa, qualidade de passe, achar o companheiro. E é isso, é trabalhar, trabalhar para que quando tiver as oportunidades, é fazer o nosso melhor e dar a vitória para o Vila. Eu tenho certeza que no domingo a gente vai conseguir aí mais três pontos. E quem se reapresentou nesta terça-feira foi o atacante Filipinho, que esteve emprestado no Atlético Mineiro. Filipinho, fala com a gente desse seu retorno ao Leão do Bonfim. A expectativa é a melhor. Estou feliz em voltar aonde fui revelado. Estou feliz. Agradeci muito quem me trouxe. E eu vim para ajudar, velho. Vim para ajudar, fazer de tudo para subir o Vila e com tudo para cima deles. Tá certo. Até nós comentamos sobre você no programa de esportes, né, da TV Banqueta. É importante. A Tira estava querendo saber, né, como está o Filipinho, se ele tem ainda vínculo com o Vila. E você que nos fala também como foi essa experiência lá no Atlético. A experiência no Atlético foi boa. Aprendi muita coisa. Disputei campeonatos bons. Fui campeão mineiro lá com o Sub-20. E eu volto um pouquinho mais experiente. Não pela idade, mas um pouquinho mais de rodagem. É experiência boa, né. Você já chegou, já pôde ter sido campeão, né, disputou também lá no Campeonato Mineiro. Foi importante também. É para agregar um pouquinho, né. É bom para a carreira. Venho para ajudar e a torcida pode cobrar que eu vou para vir para ajudar. Você já chega em quais condições já, quem sabe, para poder ser aproveitado no próximo jogo? Isso vai depender do Ito. Essa semana eu vou pegar firme, pegar pesado para depender dele eu estar à disposição do treinador. É isso. E na quarta-feira, os jogadores do Vila irão trabalhar em dois períodos. Pela manhã, a atividade será no centro de treinamento. E no período da tarde, o treino será no estádio Castor Cifuentes. Com a imagem de Edson Alves, Rodrigo Ferreira, no Boletim do Leão.